Olá amigos aqui do canal guardei a fé estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo mais uma notícia e gostaria que você prestasse muita atenção pois é de suma importância a Nippon Foundation publicou a pesquisa de conscientização sobre suicídio no dia 7 deste mês nessa pesquisa descobriu-se que um em cada quatro japoneses já pensaram em cometer suicídio e desde o ano passado já foram registradas 530 mil pessoas que tentaram se suicidar a pesquisa contou com a participação de 140 mil pessoas do Japão inteiro e levou em conta o sexo as regiões e o balanço de idade além da distribuição da população pelo território japonês as pessoas que responderam que já pensaram em se suicidar realmente foram 25,4 por cento do total as mulheres foram 28,4 por cento e os homens 22,6 por quanto mais jovens eram os entrevistados maior foi a porcentagem que foi maior que 30 por cento entre as pessoas de 20 a 30 anos embora o número de suicídios foi maior entre as pessoas de 40 a 60 anos comprovou-se que mesmo nas camadas jovens o risco de suicídio ainda é alto pessoas que já tentaram se suicidar segundo um censo nacional realizado em 2015 ao total foram 264 mil homens e 271 mil mulheres os principais motivos são abusos e violência familiar dificuldades da vida vícios em álcool e outros porém observou-se que esse risco diminui se o indivíduo se sentir útil dentro de casa e nesse ano 51,1 por cento das pessoas que realizaram uma tentativa de suicídio e 73,9 por cento das pessoas que realmente já pensaram em se suicidar não consultaram ninguém o presidente da empresa qual realizou a pesquisa Iori Sasakawa disse já existem muitas pessoas que no fundo do coração pensam em morte como um bem social precisamos criar um sistema para lidar com o problema eu queria que você prestasse muita atenção agora se você que está assistindo esse vídeo você pensa em cometer o suicídio quem sabe já até tentou algumas vezes e vira e mexe os pensamentos voltam a sua mente eu gostaria que você clicasse no card que aparece agora nesse vídeo ou no link que está na descrição desse vídeo e peço que você assista um vídeo onde fala que o suicídio não é a solução do seu problema eu tenho certeza que Deus vai lhe dar uma solução para que você possa vencer esses pensamentos de suicídio se você gostou desse vídeo deixe o seu gostei compartilhe nas redes sociais se você está assistindo e se não é inscrito aqui do canal inscreva-se no canal siga-nos também nas redes sociais até o próximo vídeo e um forte abraço